Dunas, é pra lá? É. Pô, caraca, eu tava indo pro lugar errado, hein? Aí você tá indo pro Forte. Pra lá? Forte? Eu tava indo direto pra lá pro Forte. É isso aí, galera. Finalmente chegou a parte 5 do Pepino na Sunga. É isso mesmo. Já se inscreva no canal, ativa o sininho aí, beleza? Porque batendo 5 mil likes, a gente vai trazer a parte 6 pra vocês e assim por diante. Então, olha, já carimba o seu dedão no like aí, deixa bastante like agora no início pra gente bater logo os 5 mil likes. E é isso aí, me siga também no Instagram, tá aparecendo aí, é Josimar Alvarenga Oficial. Lá eu posto fotos nos bastidores, o meu dia a dia, o que eu faço com esse Pepino depois, beleza? É isso aí. E olha só, comenta aí qual seria a sua reação ao se deparar com um Pepinão desse na praia. Valeu? Vamos lá, galera. Show de bola. Você tem que ver, olha, aquela areia branquinha, igual o... Calma aí rapidinho, só um minuto. Amigão, só um minutinho, vou te mandar uma foto. Ei, gente boa, você pode tirar uma foto aqui rapidão, cara? Ô, rapaz, pode tirar uma foto aqui rapidão aqui? Você pode tirar alguém aqui, por favor? Daí mesmo, por favor, só pegando a praia aqui e mostrar pra minha mulher. Aqui assim, ó. Acho que você é um grotachô. Oi. Foi? Obrigadão, tá? Valeu. Oi? Sou de Espírito Santo. Sério? Longo. É, longa. É. A praia tá ficando sempre cheia assim mesmo, aqui? Não, isso tá vazio. Caraca, vazio. Mas valeu, obrigado, tá? Valeu, amigos. Malo. Tchau. 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 E aí Música 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 Só um minutinho, só um minutinho, vou perguntar aqui, sabe dizer se aqui tem... Boa tarde, só um minutinho, vou perguntar aqui, sabe dizer se aqui tem alguma praia de nudismo? Música 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 É Peró, depois da ilha do japonês. Fica... Lembra da ilha do japonês? Alguma coisa assim? Ilha do japonês? Isso não existe! Ilha do japonês. Onde que é? Depois? Do lado das pontas. Do outro lado do japonês. Atravessa o japonês. Porque ela falou que também tinha alguma coisa pra lá, tipo perto das dunas. Pra lá foguete. Porque não é de outro tipo, não é. Ah, entendi. Tá, olha só. Eu vou dar uma... Obrigado, tá? Eu vou dar uma ida até a praia do foguete aqui então, tá? Vou dar, vou ver se eu dou uma foguetada na praia do foguete. Nós estamos deitando aqui no meio das pedras aqui. Eu não sei se aqui que é a praia das pedras. Tá. Aham. Sim. Oi. É o quê? É o quê? Não entendi. Tá. Tudo bem. Calma, meu amor. Você se aumenta pra caramba, hein? Nossa, você se aumenta demais, cara. Deixa eu perguntar aqui. Só um minuto, tá? Só um momento. Moça. Tudo bem? Boa tarde. Aqui é conhecido como praia das pedras? Praia do forte. Não é praia das pedras, não? Não. Praia do forte. Não tem praia de pedra? Não tem praia de pedra? Não. Praia do forte. Isso, praia do forte. Malibu. Malibu. Malibu é pra onde? Malibu, ali na frente. Ali, ó. Praia do forte. Praia do forte. Praia do forte. Praia do forte. Não tem aquele prédio ali cinza com preto? Certo. Mais um pouco a frente vai estar escrito Malibu. Ali já pertence a... Pela arma mesmo você vai ver o... Não, porque ela tá na areia da praia. Já pertence a Malibu ali já. Isso. Já, então você vai direto, você vai ver ela na areia. Certo. Por aqui direto. Certo. Pra lá já é outra praia também? Lá é a praia das Dunas. As Dunas. Tá bom, obrigado. Tá. Olha só. Três garotas, meu amor. Pô, muito ciumenta. Meu Deus do céu. Aí, vocês que são daqui, da areia. É que eu não sou daqui não. Não. Vocês sabem algum lugar que tem tipo um lugar pra afogar o ganso? Tipo um cuteiro, né? Pô, por aqui. Focava frito na área de São Pedro. Tá ligado? Ah, pode crer. Pô, meu gazinho. Caraca, tá foda, mano. Mal vontade, sabe? Descarregar, descarregar mesmo. Descarregar, pegar a bichinha e rebentar. Amadeira. Porra, tempão já. Isso daqui também não. Não. Tinha um lugar ali onde ficava um parque ali, mano. Não sei se ele dá, não. Será? No final da pista, assim, ó. Já é, irmão. Valeu. Valeu. Pra lá, né? É. Valeu. Sabe dizer se tem algum banheiro por aí, cara? Pra aí, pra quê? Já? É? Caralho, trocatora. Trocatora já como? Explodindo. Valeu. Caralho. Caralho. Rapaz. Caralho. Caralho. Porra, doido pra mijar, cara? Hã? Doido pra mijar. Rapaz, tem o pessoal vindo ali, vamos ver, cara. Vamos ver o mijando. É o quê, rapaz? Vamos ver o mijando. É ali mesmo, rapaz. Depois do morro lá, rapaz. Olha essa árvore lá clássica. Lá também ali, rapaz. Lá também ali, rapaz. Sabe quando você tá com aquele negócio de mijo? Não, a gente vai lá. Que faria lá. Pode ir lá? Isso, a gente vai lá, pô. Do lado da árvore. Tem um buraco ali. Olha que doideira como que tá já. Caralho. Aí. Maravilha. Maravilha. Jornal do pai. Ei! Jornal do pai. Estou indo. Estou chegando aí. Nossa, eu não sei onde é, né? Eu não sei onde é. Oi? Não é indo pra direção o forte, pô? Só um minutinho aqui. Meninas, boa tarde. Onde fica Malibu? Ah lá. Pô, você vai ter que andar bastante. Caraca. Não tem o Playg? Certo. Pra lá, sim? É, lá. É lá. Caraca, eu tô rodando. Já fui embora pra lá, já procurando a menina. É. São dois meninos que eu tô falando aqui, amor. Tá bom, amor. Tô indo já. Desculpa, né? Tô indo. Valeu. Umas dunas. Umas dunas, sabe? É, eu não sei. Eu não sei também. Mas tem umas dunas, sabe? Não sei, já tô andando... Eu já tô andando pra caramba já, poxa. Isso não existe! Hã? Calma aí, eu vou perguntar. Só um minuto. Só um minutinho aqui. Nego, boa tarde. Praia das Dunas é pra onde? Oi? Dunas. Dunas é pra lá, lá. Dunas é pra lá? É. Caraca, eu tava indo pro lugar errado, hein? Mas tá indo pro forte. Pra lá? Forte? Pra lá pro forte. Eu tava indo direto pra lá pro forte. Tá, tá bom. Você tá aí mesmo? Não quero dar mais não. Eu tô ficando já com o inchado já aqui a perna. Valeu, professor. Obrigado. Já tô com a perna inchada já. Então é isso, galera. Já compartilha bastante esse vídeo aí. Valeu? Compartilha com todos os seus amigos. Marca a galera aí. Não esqueça de comentar aí o que você faria nessa situação. Você ia dar aquela manjada ou você ia disfarçar? Beleza? E também deixa o seu dedão no like aí pra bater os 5 mil likes logo. E a gente gravar aqui, ó. O Pipinão na Sunga parte 6 pra vocês. Valeu? É isso aí. Tamo junto. Uhul! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti